Música Nós voltamos a falar aqui do centro de eventos da UFSM, onde acontece o Descubra, que teve início na quinta-feira, segue na sexta e encerra no sábado. Este evento espera cerca de 25 mil alunos, vindos aí de 250 escolas de todo o estado. E a TV Campus está por aqui acompanhando as movimentações, os estantes, as novidades, enfim. E toda essa cobertura você acompanha aqui na TV Campus. Vamos conferir o que está acontecendo? Música O pavilhão principal do Descubra UFSM 2016 concentra todos os cursos da universidade, o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, o Colégio Politécnico, o Hospital Universitário e o Hospital Veterinário de Santa Maria. Vamos conferir? Hoje a gente está trazendo essa maquete que representa as várias áreas de atuação do engenheiro sanitarista e ambiental. Então o pessoal vem, pergunta o que o engenheiro faz. Nosso curso é relativamente novo na universidade, então ainda tem bastante dúvidas sobre as áreas de atuação e o que realmente faz o engenheiro sanitarista. Então a gente tem essa maquete explicando mais ou menos as áreas de atuação. Quais que são as dúvidas mais frequentes dos alunos? O que a maioria do pessoal pede é o que faz realmente, quais as áreas de atuação. E alguns perguntaram sobre o salário e sobre o tempo, como é que funcionam as cadeiras, esse tipo de coisa. A maior parte dos alunos que chegou aqui já tem certeza que quer fazer esse curso? Não, eles dizem, tipo, normalmente, ah, eu quero fazer alguma engenharia, mas ainda não sabem exatamente qual que querem seguir. É muito bacana, né, poder trazer um pouco daquilo que tu aprende e tentar passar isso para o pessoal e tentar motivar para poder entrar no curso. É gratificante porque a gente mostra o que é o gel e porque a gente gosta tanto do nosso curso. A gente adora dizer que o nosso curso e o Politécnico é outro mundo dentro da universidade. Então é muito bom a gente poder passar para os alunos o que a gente sente com o gel. E quais são as principais dúvidas deles quando chegam aqui no stand? Eles perguntam o que é, o que é esse nome estranho, o geoprocessamento. Então a gente explica que a gente é o gerador de informações geográficas. A gente lida desde o... para capturar as coordenadas a campo e passar para o nosso computador, elaborar mapas, trabalhar com imagem de satélite, em mais diversas áreas a gente aplica o gel. Então, eu estou aqui representando os cursos à distância do Colégio Técnico Industrial. Nós trabalhamos com os cursos da área técnica, onde abrange o curso de automação industrial, mecânica, segurança do trabalho e informática para a internet. Os nossos cursos, eles têm a característica deles serem à distância, mas também a gente tem aulas presenciais em polos da região, a nível Rio Grande do Sul. Também a gente trabalha com parceria com o Colégio Politécnico, onde a gente também oferta cursos à distância, e com o Colégio Agrícola de Frederico Westphalen. Aqui nós podemos ver que são os nossos materiais que a gente produz na editora do CETISME, que é a nível técnico, onde o conteúdo, os professores, eles preparam, e a questão estrutural dos materiais a gente faz. A grande importância é que os cursos EAD, eles não são tão visualizados pelos alunos. Muitos não sabem que existe. E qual a possibilidade de tu levar o curso EAD, até mesmo com uma própria graduação? Tu pode fazer um outro curso técnico, uma graduação, e conciliar fazendo ele à distância. A maioria dos visitantes, eles chegam e nos perguntam, onde vocês vão trabalhar, né? A gente tenta diferenciar da licenciatura para o bacharel, porque a licenciatura trabalha diretamente, também, incluindo, né? Inclusive, com a escola, diferentemente do bacharel, que é um pouco mais limitado à questão do ser bailarino, coreógrafo, né? A licenciatura tem a questão de poder atuar como bailarino, coreógrafo, ter sua própria escola de dança, enfim, né? Ser concursado, inclusive, trabalhar em escolas, essas coisas. Então, é muito importante a gente trazer essa... Até porque o curso é novo, né? De dança, licenciatura, na UVSM, trazer essa questão da dança ser uma ciência, e trazer esse discurso para a sociedade, para os alunos que estão vindo, para que é uma área possível do conhecimento, e que nós temos mercado, e que nós temos possibilidade de atuar fora, né? da universidade. O ano passado, a gente participou no Descubra, trazendo alguns serviços, que era o CIAVA, que é a Reabilitação das Vítimas de Acidente, o Revicar, de Reabilitação Cardíaca, Fonoaudiologia Ambulatorial e Unidade de Internação, e Fisioterapia Ambulatória e Unidade de Internação. Hoje, a gente trouxe para o Descubra uma nova proposta, um novo serviço que faz parte da nossa unidade, que é o Serviço de Reabilitação Metabólica, ou seja, um serviço que trabalha com pessoas que possuem alguns distúrbios no metabolismo, diabetes, obesidade. Qual é o nosso serviço que a gente vem trazendo para cá? A gente faz atividades de grupos de adolescentes, crianças e adultos, tentando conscientizar novos hábitos de vida, a prática da atividade física. E quais que são as dúvidas mais frequentes dos alunos que chegam aqui? Na realidade, o que a gente percebe é que é mais relacionado à alimentação, né? Até a gente trouxe nosso balcão ali, a gente tem um panorama com alguns alimentos, quantidade de gordura e açúcar, e eles têm muitas dúvidas, que nem vou te dar um exemplo, o miojo. Muitas pessoas comem achando que o alimento sem o sal é totalmente saudável, mas na realidade ele é um alimento que é frito, e fritura também tem uma quantia de gordura, então faz mal à saúde. Então, na realidade, a maior dúvida deles é em relação à alimentação. E a gente tem aqui nutricionistas hoje que também estão fazendo essa avaliação nutricional, para tentar um pouquinho, assim, alertar a eles de como a gente está vivendo a nossa vida, de que forma eu estou tendo essa qualidade, né? Qual é a importância de estar inserindo o USMI no Descubra, né? Que não é um curso propriamente dito. É, eu acho a importância do USMI estar inserido no Descubra, porque o USMI tem que mostrar as coisas boas que tem, entendeu? Mostrar um pouquinho que além de trabalhar a doença, que é o nosso objetivo aqui na Unidade de Reabilitação, é trazer um pouquinho a prevenção, essa parte educativa, que isso é possível se fazer. A gente faz enquanto nível ambulatório, mas numa beira de leito, no atendimento ao paciente, eu posso fazer isso com o paciente, com a família. Então, a nossa mensagem hoje é de estar trazendo isso, que precisamos nos conscientizar mais de hábitos de vida saudável, que a gente precisa estar mais atento ao nosso dia a dia, de como eu venho vivendo a minha vida. E a TV Campos segue aqui no centro de eventos onde acontece o Descubra 2016. Agora eu vou conversar com um dos coordenadores do evento, o Jerônimo Tiboche. Tudo bem, Jerônimo? Tudo bem. Jerônimo, como é que transcorreu esse primeiro dia de evento? Olha, dentro do esperado, a gente espera aí um público total na feira de mais ou menos 25 mil pessoas. Os agendamentos foram feitos, nós tivemos um número de agendamentos de escolas, inclusive, maior que o ano passado. E nesse sentido, então, além das escolas, esperamos a comunidade em geral. O Descubra está contando aí com atrações muito inovadoras, né? Vocês podem notar, através do espaço Vibe, através de um processo mais intensificado das visitas guias pelo campus, de uma novidade também que é o Descubra o seu lugar no universo, que é capitaneado pelo PET Física, que conduz, então, os alunos a um passeio experiencial sobre a questão do sistema solar em pontos reproduzindo os planetas em diferentes distâncias do campus. Então, um trabalho bem interessante também. Um outro aspecto legal também de salientar é que nós tivemos aí intensificado o papel do Centro de Artes e Letras, vinculado à Rua das Artes, por exemplo, com apresentações itinerantes dentro do próprio pavilhão, fora, conduzindo os estudantes, então, a entrarem no pavilhão e poderem usufruir das atrações. Outros pontos legais também são a questão do teste vocacional que está sendo realizado, a questão da disponibilidade de erva mate, água quente, também uma parceria com o DTG e com as ervateiras, a perspectiva de uma coleta seletiva dentro do Descubra, um trabalho desenvolvido pela professora Marta Toqueto, e toda essa estrutura bonita que a gente vê aqui de decoração responsável é o paisagismo do Colégio Politécnico. Então, acredito que a feira, ela traz atrações novas, mantém aquilo que já foi sucesso e consolida a marca Descubra, com a temática diferenciada, onde a feira não é estanque, onde o próprio estudante pode descobrir, então, potencialidades diferenciadas dentro da feira. O próprio slogan diz, né, descubra o todo que é você, é essa mensagem que a gente quer passar para os alunos, né, um espaço de percepção, né, de descobrimento. Isso, no primeiro momento a gente colocou o Descubra como um universo de possibilidades, num segundo, escolha seu caminho, né, e nesse a gente volta para a realidade do jovem, né, por isso, descubra esse todo que é você, o todo que está mergulhado na parte, né, como uma unidade na diversidade, ou seja, há uma unidade relativa a esse todo do corpo, do conhecimento, da subjetividade, mas também mergulhada nas diversidades que possuem. Então, justamente, a gente explorou três fases distintas que consolidam a marca Descubra na sua terceira edição. Então, vocês podem ver que todo esse trabalho foi feito, na realidade, uma peça promovida pela Facus, o contato com jovens de ensino médio, onde a gente não revelou que era a campanha do Descubra, e depois eles colocaram um pouquinho mais de como eles se sentiam na escolha da profissão, e a partir disso é que se desenhou toda a produção da campanha Descubra. Então, um trabalho excelente desenvolvido pela Facus, que torna essa feira muito mais interativa, muito mais jovem, do que somente o curso expondo a sua realidade, mas, além da exposição da realidade, a interatividade, que é as pessoas poderem circular pelo campus, poderem buscar os cursos, poderem produzir diálogos, inclusive diálogos interdisciplinares nessa feira. Sr. Jerônimo, a gente pode perceber a criatividade do pessoal nos estandes, o nosso telespectador está acompanhando em casa a movimentação, enfim. Quantas pessoas nós estamos envolvidas hoje aqui trabalhando pela Universidade? Porque temos os cursos, temos os departamentos, os centros, as pró-reitorias estão presentes aqui, os colégios, os hospitais da Universidade, não é? Eu poderia dizer com tranquilidade mais de 700 pessoas, porque nós temos, em cada curso, são 119 cursos da instituição, nós temos, no mínimo, 4 pessoas trabalhando, 4 bolsistas, fora todos os coordenadores de cursos, e fora todo o pessoal da equipe da organização Prograde, Copérs, da organização central do Descubra. Então, nós temos mais de 700 pessoas envolvidas somente na organização do Descubra. Por isso que a gente diz o seguinte, nós exercemos a coordenação do Descubra, mas os grandes protagonistas dessa história toda são as coordenações de cursos, são os coordenadores de cursos que fazem, que interagem, fazem com que os acadêmicos dos cursos se envolvam, porque querem receber novos estudantes. Então, essa interação legal com quem já está cursando, com quem está por vir e conhecendo a Universidade, é que torna ou Descubra uma sensação em termos de vinculação com a vontade de fazer, de vinculação com o universo de crescimento profissional, de uma forma mais colaborativa e interativa. Tá bem, obrigada então, Jerônimo. Obrigado. O TV Campos segue aqui na cobertura do Descubra 2016. Minha visão é só que o curso é só matemática, e a gente pode mostrar que não é só matemática, que é matemática bem básica, e que também tem muito direito, legislação própria do curso de contabilidade, CPC, tipo, federal, estadual, cada município, que cada órgão de cada esfera tem sua legislação. Então, é bom para nós, que estamos já no fim, poder passar melhor, como é o curso, né? Que tu pode fazer estágio, como tem noturno, né? Daí tu pode fazer estágio de dia, que daí é melhor para te botar na prática, teus conhecimentos. Isso é uma experiência muito boa, porque eu vejo que anos atrás eu fiz exatamente a mesma coisa, agora eu tenho a oportunidade de mostrar aos alunos do ensino médio como é o curso de Química Bachelada Industrial, qual a diferença entre eles, o que a gente faz no curso, e quais os nossos objetivos no curso, o que ele vai nos transformar como pessoas e como profissionais. Eu vim para o Descubra para informar o pessoal que é o curso de Relações Públicas, porque muitos deles não conhecem ainda, eles ainda têm na cabeça que comunicação social ou é jornalismo, ou é publicidade e propaganda, e nós temos mais duas habilitações, que é a produção editorial e Relações Públicas. E a dúvida deles é sempre o que o curso faz, o que é, onde pode trabalhar, e são coisas que o pessoal tem que saber. Qual que é a importância de estar participando aqui hoje e estar levando o nome da Facos para a galera? Tu acha que a maior parte dos alunos que chegaram aqui falando contigo tem já certeza do que vai fazer, quer entrar, como é que está? Não, muitos chegam com várias dúvidas, né? Aí a gente conversa com eles, a gente explica bastante sobre a RP, fala um pouco sobre as outras, e no final eles saem com um sorriso, então eu espero que todos consigam e que todos venham para a UFSM. Ah, é muito bom, porque assim, tipo, toda a forma que a gente tem de passar para os alunos tudo que a gente recebe, assim, porque a nossa universidade, ela é muito boa, pelo menos no meu curso, a gente tem professores maravilhosos, e é como se a gente pudesse passar para os alunos um pouquinho de tudo que a gente aprende, sabe? E quando tu escolheu o curso, tu já tinha certeza? Beleza, como é que está sendo a graduação para ti? Ah, para mim está sendo maravilhoso, desde pequena eu sempre quis trabalhar com medicina veterinária, só que assim, quando a gente entra, a gente não tem noção que é um campo tão amplo, sabe? A gente entra achando que é só clínica e cirurgia, mas basicamente é muito além disso. A gente entra um pouquinho com medo, assim, ah, será que eu vou conseguir fazer isso? E a gente procura passar para os alunos também que não precisa ter esse medo, que é algo gradativo, assim, que tu vai aprendendo com o tempo, mas basicamente foi sempre o que eu quis, sabe? Então, para mim é muito gratificante. O estande não tem muita procura, como o teatro também não tem muita procura ainda dentro da universidade. São poucos alunos que entram, agora que a gente está tendo mais uma leva de pessoas que estão entrando, as turmas estão cada vez ficando maiores, mas a procura ainda é muito, muito com medo, assim, porque, é claro, não temos um plano de carreira, a gente não tem um emprego certo, a gente não vai sair daqui com, ah, eu vou conseguir fazer teatro, eu vou conseguir me sustentar, eu vou... Então, eu sempre tenho muito medo das pessoas em fazer o teatro, em levar o teatro para as pessoas e conhecer, mas é para isso que a gente está aí, para botar a cara no sol, para enfrentar a vida, para levar artes para as pessoas e mostrar que também tem que ter essa valorização da cultura, que não é tão valorizada na nossa sociedade, quase mínima, e queremos abrir espaços mais para a cultura, então, estamos aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.